Fala meus amigos, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Degra XC Classic no canal. Quem fala com vocês é o XC2 e vamos falar um pouquinho sobre o sistema de recompensa da Sherbet, conhecido também como Oceano Azul, tá? O segundo sistema de recompensa Season 7 que entrou para o jogo. Então, antes de tudo, eu pedi para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Bem, de começo, vamos dar uma olhadinha aqui na parte visual, tá? Ou seja, esteticamente falando, esse aqui é o visual masculino, né? Vocês podem ver aqui um detalhe que tem em ambos, tanto masculino quanto feminino. É esse copinho de sorvete aqui flutuando, muito bonito, tá? Você vê que o pacote masculino, ele tem alguns destaques, na minha opinião, tá? Essa capa aqui, eu acho ela belíssima, ela cobre todo o personagem aqui com um estilo bem interessante, com a manga caída aqui no braço direito, tá? Você tem um óculos escuro aqui apoiado na testa aqui, né? E esse tênis eu acho lindíssimo e acho que o ponto mais interessante de todos, os que vocês vão querer muito ver, são as armas dos personagens, né? Aqui transparentes, meio opacas, né? Como se fosse de cristal. Isso eu acho belíssimo, belíssimo. Agora, sobre o visual feminino, eu acho que o destaque fica para esse cachecol aqui flutuante, tá vendo? Ele não encosta no corpo, fica meio parecido com os personagens do One Piece quando despertam as frutas, né? Fica com esses negocinhos aqui em volta. As armas também com o mesmo estilo opaco. Só que o personagem feminino aí, pra mim, tem um grande problema, né? Porque eu acho que o alma dele é muito feio, mas eu acho que é bem questão de gosto, né? A própria aí mesmo fica com a cabeça de melancia do caramba, tá? Mas tem um detalhe muito interessante, né? A capa aqui dos personagens femininos, como vocês podem ver, ele é uma saia, né? Ele cobre aqui a parte inferior do biquíni. Então, vocês podem reparar, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui na aí, tá vendo? O visual sem o enfeite inferior, né? Eu falo capa, mas não é bem a capa. A capa é o cachecol, né? Esse efeito inferior aqui, ele vai como faca, mas esse é um biquíni, né? O visual completo. Então, quando você coloca o efeito inferior, ele cobre aqui a parte de baixo, mas, enfim. Fiquei essa curiosidade, porque durante um tempo eu não imaginei que realmente, de fato, era um SR de biquíni, né? A gente brincou tanto que isso ia vir pro jogo, eventualmente acabou acontecendo. Bom, passando agora pra analisar cada peça do pacote, tá? Olha que minha infelicidade, que eu não consegui pegar nem o escudo, nem o pet, né? Enfim, F no chat. Mas, vamos ver peça por peça o que cada um dá, mas antes é bom lembrar que ele é Season 7. Então, Season 7, o que que significa? A cada 4 peças equipadas, você ganha 215 de ataque especial e 2,5 de resistência à contaminação. Com 8 peças, você ganha 5% de operação de MP, mais 2,5 de resistência à contaminação. Com 10 peças, você consegue mais 400 de ataque e também 2,5 de resistência à contaminação. E, por fim, com 12 peças, você consegue 3% de acerto crítico e 1000 de dano na lança infernal, tá? Excelente, dá no final 7,5 de resistência à contaminação, dá crítico. Season 7 é isso aí, tá? Então, o Elmo dá dano crítico de 3%, defesa 50. A Cota, ela dá lança infernal de 140 a mais de dano e dano crítico de 3%. A Calça, dá HP recuperado em 4% e vitalidade, mais 40. A Luva dá 140 de dano da lança infernal, mais ataque em 40. A Bota, dá 4% de operação de MP e atributo a mais todos em 17, tá? A Capa, dá ataque 40 e acerto crítico, 3%. O Diadema aumenta os atributos em 17 e 4% de MP recuperado. O Efeito Superior, né? Que no caso são as Asas, o MP recuperado e o dano crítico. A Faca, dá ataque 40 e defesa 50. O Escuro, dá recuperação de ataque do mascote em 2% HP recuperado. A Máscara da Lança Infernal também em 140 de dano, ataque 40. E a Arma aumenta todos os atributos em 30 pontos e 3% de acerto crítico, tá? A Pet, essa daqui é a Sherbet, né? Ela acompanha aqui o SR do Oceano Azul. E ela fala o seguinte, Ai, flocos de gelo como neve e frutas fresquinhas. Um verão refrescante já vai começar. Eu vou colocar na tela agora o ataque da Pet. Vocês viram o ataque dela muito forte? Muita gente compara ela ao Barry, porque ela tem o mesmo princípio, né? Ela dá um primeiro ataque forte, depois ataques menores, né? E ela trava bastante. O tempo de travamento, né? É muito grande. Então, muita gente tem colocado ela à frente do Barry como o melhor Pet do jogo, mas ao mínimo, ela é igual, tá? Se você não entender ela como igual, ela pode ser superior, mas no mínimo, no mínimo, eles são equiparados e é um Pet do melhor do jogo mesmo, tá? Então, eu tô gravando o vídeo da primeira vinda da Sherbet, então, fiquem atentos sempre quando o Pet voltar, que é um Pet que vale muito a pena, é um SR muito bonito, tá bom? Fiquem sempre de olho na questão de balançamento. O Pet pode ser nerfado, pode ser bufado, então, vamos deixar esse vídeo atemporal, tá certo? E aí, o que vocês acharam desse filme de recompensa? Comenta aqui embaixo. Forte abraço e até a próxima. Fui! Fui!